Salve galera, salve sobreviventes, beleza, Lord Brian de volta aqui com Ark Ascended no mapa The Center E o detalhe galera, é a primeira vez na minha vida que eu estou me deparando com esse mapa É um mapa que eu nunca joguei na minha vida inteira, então vai ser tudo novidade pra mim Então estamos aqui no Ark Ascended no mapa The Center E vamos iniciar aqui uma gameplay, uma sobrevivência na verdade No momento estamos aí com duas séries de Ark no canal, é essa aqui que eu vou começar Eu não sei se ela vai ser todos os dias, talvez tenha dia que não tenha dela E nós estamos fazendo a outra no Ark Evolved no mapa Ragnarok, servidor de PVP Esse aqui é host solo, estou jogando então solo no mapa The Center Você é muito bem-vindo, já vai deixando aí o like pra dar aquele apoio moral Apoiar a série e o trabalho, ver se está inscrito no canal E convido você a me seguir no TikTok que é Lord Brian Underline Channel galera Então vamos lá, vamos ver se já dá pra fazer aí a picareta Fabricar uma Bem, na feita que fizer a picareta Deixa eu ver aqui, picareta Ó galera, já posso botar aqui mais peso pra mim Deixa eu ver aqui, meu Tá aqui ó, vou botar no 1 Batendo aí calor hein, já começou com probleminha de calor Vamos lá galera, picareta na mão Vamos pegar pedra Tem dodô galera, eu spawnei na ilha, ilha tropical norte Muito Sirix Deixa eu ver se já dá pra fazer o machado Machado Peraí, peraí Fabricar um, tá aí o machado então Sendo feito É E já upamos hein Ficou pronto aí o machado Aproveito que eu upei Galera, vou botar de novo o peso Pegar aqui um pouquinho de madeira Vai ter que relembrar galera Como é que eu acendo Deve ter algumas diferençazinhas pequenas Pegar umas pedras aqui ó Vamos ver o que que dá pra desbloquear já É A lança Roupa Saco de dormir Cachote Bem lança Cachote Ah decoração, eu não queria Tá, mas deu, beleza E Eita Barulho de Carnívoro comendo algum corpo aí galera Então Batendo um certo calor aqui Vamos lá, vamos fazer aqui a lança E Fogueira também Pegar a lança Botar aqui no 3 Vamos fazer mais lança Lança a gente tem que fazer vários Gasta muito rápido O barulho ainda é de Predador Comendo Ah, é o Dilo ali ó Matamos o Dilo Beleza Pega ele Vem aqui ó Conseguimos um pouquinho de carne Um pouquinho de couro Vamos aproveitar e vamos atrás aí do Do Dodô Cadê ele? Já tá todo ferido Mais couro ainda Carne Eita galera Eu tô morrendo mano Eu acho que eu bebi água salgada Cara Eu tô achando que isso aqui é água salgada Bem, vamos ver o que tá rolando Tá batendo calor aqui ó Tive que mergulhar aí Olha aí, já tem tubarão na área Já tem a raia E eu não tô podendo nem sair da água Galera Se eu saio da água Ó Já fica uma temperatura insuportável Caramba Isso porque eu exponei numa região fácil É isso? Isso é uma região fácil pro arco? Tá louco A gente vai ter que ficar aqui dentro da água Na verdade eu já tava com sede por causa do calor O calor tá brabo mesmo Então o calor Agora eu tô com frio Ih, melhorou Melhorou Parece que tem ondas de calor Que é um problema grave isso Agora a gente tá com leve calor Um calorzinho Deixa eu dar uma olhada no mapa galera Vamos ver ó Já basculhei Essa área aqui ó Estamos aqui então ó Temos uma parte ali em cima Onde é a floresta tropical A gente tá meio que na área de praia É uma praia rochosa Lá pra dentro deve ter criaturas um pouco mais perigosas Sempre é assim né Aqui então deve ser um lugar um pouquinho mais tranquilo Vou fazer então um acampamento temporário galera Escolhi uma areazinha assim mais plana Pra fazer meu primeiro acampamentozinho Só temporário pra gente se estabelecer Ó aqui Por que não aqui? Já é plano, já tá aberto aí Então eu vou fazer aqui ó Guarda volume Tá precisando de fibra E madeira tem Só tá precisando de fibra Então vamos lá Vamos atrás da fibra ó Tá aí conseguimos fibra Deixa eu ver se aqui vem fibra também não Aqui é só palha e madeira Que nem nos outros Então já deu pra fazer aí o caixote galera Vamos lá Decoração não Essa aqui ó E aqui também deu pra fazer E também fazer mais uma lança E mais uma lança Vamos lá Fogueira eu fiz duas Vou botar duas mesmo Vou botar uma aqui Vou botar uma mais aqui Não tem por que economizar nada Vamos botar madeira aqui dentro da fogueira Vinte e quatro Já vou assar carne Cachote galera Vou botar aqui do lado Aqui já dá pra guardar algumas coisas Por exemplo essa pepita de metal Pedra Vou guardar esses itens aqui Joga fora essas porcarias Já tô assando carne mesmo Não vou precisar disso Vamos tentar morrer O menor número possível de vezes Pra ficar Eu pensei até em fazer o modo hardcore galera Morreu acabou Mas eu nem conheço esse mapa Então Acho que é muito difícil Melhor não Não no início pelo menos Tá gostando aí Do iniciozinho Da gameplay Deixa o like aí Não esquece não Se deixar pro final Acaba esquecendo Então já temos ali O foguinho sendo feito Vamos pegar mais pedra Deixa eu ver se essa aqui é É coletável O machado já vai pro cacete Então tá aí Tá aí A gente pegou bastante coisa aqui Carne assada Vamos botar aqui Comer já Olha aí A fome já tava Pegando já Tô vendo ali um triceratops Andando ali em cima Daquele arco de pedra Não sei como é que chega lá Vamos dar uma Caminhada E Uma outra coisa É que o calor Ele sumiu totalmente A gente tava com problema de calor E ele sumiu totalmente Então assim Realmente Deve ter ondas de temperatura Maluca Surgem do nada Não necessariamente É o local Que eu tava Então às vezes a gente pode Ser pego de surpresa aí Por uma onda de calor Hein Minha vida já encheu Toda de novo Olha só Vamos matar Dodô aqui Mais couro E um dodôzinho Aqui galera Acho que eu matei A mãe dele Vamos explorando aí O que que é aquilo aí Ih Aquela Pegou umas taxas Aquela porcaria E olha o tamanho aí Dos tubarões Dos megalodontes Já deu pra ver Que tem uns bichões Não sei quais são os animais Do mapa Olha aí Que da hora Bonito Tá bonito o visual Olha aí Tem uma rampa De subida Que passa pelo arco De pedra Mas pra chegar ali Tem que nadar Então Não é o que eu quero Não quero nadar Nada convidativo Esse mar aí Esse bicho Eu acho que dá Polímero orgânico Eu não sei Putz Grelha Não quero Que isso Barulho de bicho Atacando Que isso Cara Que barulhão Foi esse Irmão Aí Defequei De medo Ai Oh porcaria Dois Três Oh Malditos Cara Caiu na água Três ladrãozinhos Vai morrer Vai morrer Vai morrer Mas tem um Deixa eu Aquele robô De mim Galera Pegou madeira Vamos atrás Dos outros Caramba Vem uma gangue Em cima de mim Dois fugiram Caraca Pera aí Acho que é raptor Ali Raptor Complica demais A nossa situação Compensação Se você te domar Um Ajuda muito Mas eu ainda Estou sem condição De domar Raptor Caraca Olha isso aqui Cara Tá louco Aquele peixe É Foi ele Que fez isso Caraca Caraca Peixe é louco Peixe doido Tamanho dele É um barulhão Que ele faz Vamos observando Tem quase certeza Que eu vi um raptor Correndo Pior que se ele Me Olha ali 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 Pera aí Um bicho passando Ali em cima Dilo Subir aqui Olha ali É raptor Raptor Ele não é um só não São dois Agrário É alguma criatura Lá pra cima Tá cheio de bicho perigoso Ainda não Não vale a pena Ir pra lá ainda A gente tem que Primeiro fazer Boleadeira Vamos continuar então Vamos voltar lá Pra nossa base Vamos ver se a gente consegue Fazer o colchonete Também Pra morrer Voltar Da onde morreu Depois já saiu Onde domar Raptor Tá ali o foguinho Achei a base Já tá ficando De tardinha Roubaram a minha comida Mas eu já consegui mais E aí a gente bota Aqui mais Aqui Vou botar aqui também Mais madeira É Vamos cortar Mais lenha Aí também Vamos ver se a gente upa Vamos coletar Bastante material Pra ver se a gente upa Logo Pra desbloquear As coisas Ó Já tô com fome Impressionante Vou guardar aqui ó Material que eu coletei Vou desbloquear aqui galera O colchonete Vamos lá Colchonete Tá aqui Saco de dormir Precisa de Fibra e couro Acho que tem 25 Não tem 25 Então a gente vai sair pra caçar Caçador doi Olha aí Oi Então tá aí galera Couro Veio 5 Eu acho que o couro é mais que o machado Caraca Um golpe Boa É Machado Machado vem mais couro Mais um aqui ó Não Não é Vou subir aqui Opa Ali tem consognatos Que É problema A gente dá conta Matamos a 1 Eita Já chegou Eita Chegou um monte O cara vai ter que matar logo eles Caraca Começou a ficar perigoso Com sanguinatos É perigoso mesmo Vamos recuando Pronto Foi Não Foi nada Tem mais um ainda Caramba A quantidade também Pronto Matamos 5 couros Morreu um monte Aqui Deixa eu ver Peguei todos Olha quanto a gente tá de couro aí Então 30 couro Só aqui Tá bom Já conseguimos o que a gente precisar Mas Precisa de mais né galera Vamos pegar mais couro Eita Dilo 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 Errei Droga Caraca Eu vou morrer Pudilo Não pode Não pode Não pode Só afunda É mole Morri Morri Que animal Que animal Que eu sou Morri Pudilo Cara Agora Vai ser Meio mais complicado De eu achar Vamos ver Meu baú Lá Eu tava justamente Querendo fazer um Saco de dormir Pra Não acontecer isso Né Então já morro Logo no primeiro episódio Logo De cara Já vou ser atacado Aqui por um Ali Local da morte Beleza Tá logo ali Não tão logo ali Tá quinhentos e tantos metros De distância Cara Que Dilo É esse Eita Tem dois ali Ó Triceratops Filhote de Triceratops Vamos voltar lá Pro local Da minha morte Cansei Cansei Ó Já deu pra ver Que tá entardecendo Ó Já estamos chegando Perto aí Do local Ó O Dilo Talvez seja esse Que ele tenha me matado Não Tá muito longe ainda Caramba Ele me matou Dentro da água Cara Cadê o Lichoso Ai Não tem nada Pra roubar de mim Tem um Dilo Me seguindo Ó O cara Que me matou Tá aqui Aí vamos pra longe E aí Minha estamina vai acabar Olha aí Olha aí Vou morrer de novo Impressionante Olha aí Tô sendo seguido Vou recuperar a estamina aí Vou dar uma corridinha Eu vou subir aqui Porque aí ele não vai conseguir subir Vindo por ali Vindo por ali Vindo por ali Ele não consegue subir E aí eu posso ficar parado Desagrou inclusive Pronto Estamina restabelecida Vamos lá pegar minhas coisas Oh caramba Oh caramba Pega tudo Pega tudo Sai Então tá aí Então tá aí galera Peguei as coisas de volta Trinta coros Vamos voltar pra base Lá Não tenho mais as lanças Né Gastamos tudo O Dilo O Dilo maldito O Dilo já é um animal Bem fortinho Pra você ficar trocando Soco com ele Não dá Nós somos muito fracos E tá aí Chegamos então Na nossa base Né Vamos lá Pra fazer aí Precisa de fibra Que eu já não tenho Já vi que eu não tenho também Mas mesmo assim Deu Porque só precisa de Não Precisa de 15 Vamos atrás então Deixa eu cortar aqui Então peguei mais fibra aqui E acho que vai Já deu Acho Vamos ver aqui Deu Fabriquei um então Deixa eu fabricar mais um Ficou faltando couro Então a gente vai ficar Um pouquinho aí Só com um Vai ficar um tempo Só com um mesmo Tá aí o pé hein galera Vambora Ih o pé 4 níveis Demorei pra ver isso Vamos lá Vou botar aqui ó Peso Peso Estamina Estamina Beleza Desbloqueamos o que agora String Desbloqueamos aqui Mortar e pilão Narcótico A cama A tenda é importante Mas ainda não tenho seda Ainda não vou gastar ponto Por enquanto Boleadeira Falta pouco Vamos aqui então galera Nessa outra fogueira Já vi que vai anoitecer Já vai deixar duas acesas Então Já deixo 56 Já deixo pronto Pra acender E vamos cortar mais Madeira Deixar essas árvores Grandonas ali Vou cortar essas Menorezinhas E pronto Upamos Então tá aí Com essa upada Eu vou botar aqui pra mim Eu vou botar um pouco De fortitude Que deu pra ver Que teve uma onda De calor ali E tal Então fortitude Deve ser importante Nesse mapa Vou botar aqui Botar aí o colchonete Botar aí o colchonete Pra fazer a cama Fazer a cama Precisa de 40 de couro Eu acho que a gente Ainda não tem 40 de couro Deixa eu ver A gente tem 30 Quer ver 22 Tem que ir atrás de mais Vamos jogar fora as frutinhas Olha essa porca Ela é fora de novo Deixa eu ver Deixa eu ver se tem mais carne Aí pronta Tá aqui Bem galera Eu vou aproveitar Que tá anoitecendo Eu já vou encerrando O episódio de hoje Foi o primeiro dia Morremos uma vez Em um dia Uma morte Morremos por um dia Lofossauro ridículo Muito obrigado Por terem assistido Não se esqueçam De deixar o like Lembrando Que esse aqui É um dos meus Três canais Eu tenho o canal Do Lorde Brian Onde eu passo Red Dead Redemption O canal do Lorde Simulator Onde eu faço Planet Zoo No momento Né galera E esse canal aqui Que tá rolando O Ark Survival Evolved PVP No mapa Ragnarok E o Ark Ascended Agora No mapa The Center Grande abraço Galera Deixa o like Me sigam no TikTok Lorde Brian Underline Channel Tá aí Olha a imagem Aparecendo aí E se você tá pensando Em montar um PC Aproveita que Tá chegando aí Black Friday Já tá se aproximando Mais ou menos Fim de ano Natal Já começa a planejar Aí o seu PC As especificações Das peças Aí do meu PC Estão aí Na descrição do vídeo Com o link Pra compra Incluindo meu teclado De gamer Mouse de gamer Headset E mais Placa mãe Placa de vídeo Memória RAM HD Processador Tudo isso Muito obrigado Até a próxima E valeu galera Fui Péu 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 Obrigado.